Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included e hoje nós vamos começar a nossa base com mods tá eu instalei uma paulada de mods tá instalei uma paulada de mod tem um monte de mod eu vou deixar a lista dos mods que eu instalei na descrição do vídeo tá eu vou deixar aí vou deixar também a Cid também na descrição do vídeo tá não precisa se preocupar tá tudo aí na descrição todos os mods que eu tô usando é os primeiros duplicantes são esses daqui tá olha são nossos padrinhos aqui né os primeiros duplicantes são sempre nossos padrinhos tá o Alexandre Ramires vai ser nosso construtor o Ericsson Juan vai ser nosso maluco aí que vai ficar correndo pra baixo assim para baixo e o Jonathan vai ser o nosso pesquisador beleza o nome da base é base modular né entendeu aí né entendeu trocadilho né beleza e tem uma surpresinha assim que eu começar a base aqui vamos lá embarcando e tcharam deixa eu dar pausa aqui olha só que bacana eu tô usando o mod que escurece o jogo e deixa a luz mais útil tá fora isso ele também faz com que os duplicantes trabalhem melhor e se movimentem melhor em ambientes iluminados tá e o contrário é verdadeiro também eles vão ser piores em ambientes com pouca iluminação beleza deixa eu ajustar aqui uma coisinha aqui que tem outro detalhe quero mostrar para vocês é isso aqui ó tá eu também instalei um mod que é o desafio do slime tá já começa a base já no no bioma de slime né a temperatura também já é um pouco mais alta tá do que é normal não é aqueles 20 graus costumeiros de início aí tá já começa com 33 graus e e não tem água tá não tem água potável nesse 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 desafio aqui não pelo menos no bioma inicial tá só tem água poluída mesmo beleza fora isso vai aparecer no vários modos aí durante o processo aí aí eu vou comentando conforme eles forem aparecendo e agora eu tô meio perdido que eu tenho que fazer aqui deixa eu dar uma olhada aqui tem limo aqui tá não fica escuro assim o tempo todo tá conforme o dia vai passando é vai clareando o mapa tá e depois conforme vai chegando perto da noite vai escurecendo de novo mas eu tô preocupado aqui com esse meu início aqui deixa eu ver o que eu posso fazer tá já sei que eu vou começar fazendo aqui deixa eu ver onde tem germe aqui ó não tem germe nessa reta aqui então vou ver até aqui e pelo menos até aqui eu vou ver vou tirar essa caixa daqui e vamos lá vamos começar o jogo o ramba mano e eu ver que eu posso aprontar aqui e isso aqui é metal né deixa eu ver aqui deixa eu colocar aqui metal 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 a beleza é metal e esse metal aqui esse metal aqui a gente vai começar fazendo a parte da nossa pesquisa e arrumar aqui as prioridades é construir é o ericsson constrói a ericsson o jonathan vai pesquisar e os outros não pesquisam certo e o alexandre ramírez cavar mas eu não vou colocar ele especificamente para cavar agora vou colocar aqui uma rodinha gerador manual beleza beleza e a bateria ok ó tá vendo tá clareando já o mapa já consigo visualizar melhor já as coisas deixa eu ver o que eu que eu não posso aprontar aqui mano é e maria tá quente ali em rocha sedimentar vou construir ali eu preciso já começar a ver a parte do banheiro né mesmo que depois eu eu destrua tudo talvez eu deixe aqui o meio e isso tira da gente aqui no bioma inicial a planta de seda né também né mas como eu quase não uso eu acho que é de boa peraí deixa eu dar uma pausa fazer a primeira pesquisa aqui que com certeza olá tá vendo tem uns outros modos aqui novo aqui ó divisor de encanamento tá vendo divisor de ventilação bastante coisa bacana aqui conforme a gente for liberando a gente vai vai vendo certinho não adianta nada ficar falando aqui sem sentar com o objeto na mão né para para poder analisar certinho sabe que eu acho que eu tenho que começar fazendo acho que eu tenho que começar pesquisando design de interior para liberar o vaso e eu acho que eu acho que é a primeira pesquisa que eu tenho que fazer nesse modo aqui tá então eu vou começar pesquisando design de interior é aqui tem limo aqui não tem limo e deixa eu ver e mano eu vou ter que fazer uma loucura aqui e antes de estabelecer onde vai ser o centro da minha da minha base eu preciso delimitar um lugar primeiro para e para poder pôr o limo esse não tô lascado e fazer essa escada aqui eu abri aqui por enquanto eu vou para o banheiro nessa área aqui porque não vai ter jeito não precisa nem fechar banheiro né no momento não só preciso de um local para eles usarem o banheiro vou fazer dois banheiros aqui então e é dá para pôr camas aqui não dá só para eles não dormirem no chão eu não posso ficar querendo escavar muito porque senão vai encher de limo na base já vai detonar tudo é prioridades o Juan ele vai primeiro armazenar ele é o mais rápido e depois ele vai construir deixa eu ver o que eu posso fazer aqui mano eu posso abrir tem putz ainda bem que não tem germe aqui caramba não tem nenhuma burry burry aqui perto aqui mano tem aqui ó começar a escavar para cá lembrando que eu só tenho as 16 mil calorias inicial vamos pôr outra cama aqui não tem nabo né aparentemente não tem nabo o gênio poluído ali em cima eu vou ter que tomar muito cuidado com germes aqui no início mano vai ser meio complicadinho viu mas é os mods aí em ritmo de 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 desafio né vou abrir aqui abrir para cá dá para abrir aqui também tem um pouco de oxilito aqui também não tem oxilito né disponível já fica visível aí que não ficou oxilito já disponível é quase como se tivesse voltado às origens aí do vou abrir aqui ó do one né na época que o one era realmente difícil vou pensar aqui e aqui beleza tem um pacu ali já é carne né outro pacu aqui também é comida bom pelo menos essa parte a gente fica tranquilo né de carne não tem mucura mas tem pacu mas não tem muito também né qual a idade desse pacu aqui quatro anos está longe botar o ovo ainda cara eu tô fazendo o vaso primeiro que eu preciso espalhar plantas pela base para elas liberar a essência floral para brigar contra o germe de pulmão de limo essa é a minha ideia inicial aqui nessa base o começo vai ter que ficar bem bagunçado mesmo não tem jeito aí eu vou ter que me manter com poucos duplicantes pelo menos no início aqui eu quero abrir aqui ó e abrir para cá beleza quero descer aqui ó pelo menos ouro não falta né tem ouro pra caramba é bem modificado tal tem muito limo tá tem muito bioma de limo no mapa deixa eu ver que eu posso aprontar aqui agora mano esses cogumelos aqui já não estão valendo mais de nada então já deveria já tirar eles porque ali só vai ter oxigênio né então eles nunca vão crescer deixa eu ver deixa eu ver é essa cama aqui não ficou bem posicionada eu não tenho arenito mas eu tenho rocha sedimentar ah tá falando nisso eu posso construir tem um mod que eu posso construir sem o material tá dá para construir sem o material terminou a pesquisa agora nós vamos para a agricultura preparo de refeições na verdade deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui agora eu já vou colocar começar a pôr vasos espalhados vou pôr um aqui provavelmente vou pôr outro aqui vou pôr um aqui também vou pôr um aqui já tem semente ali ó de buddy buddy ali ó já achei semente já ó já tá escurecendo de novo já mano esse aqui vai ser desafioso mesmo hein desafio desafioso não é nem desafiante é desafioso vou ficar de olho aqui nos germes mano se eu soltar um limo no chão eu tô lascado ok vou plantar esse broto já aqui 16 mil calorias tem cama para todo mundo tem banheiro mas não tem água ou seja eles vão pegar infecção alimentar qual é a melhor maneira de resolver isso não tem melhor maneira a não ser que eu pesquise o filtro e já comece a fazer água ah também tá instalado o mod que é olha lá é desconhecido tá vendo não consigo ver o que que é não consigo clicar em cima e ver pelo menos eu posso clicar aqui também fica muito escuro a noite a noite fica desconhecido tá vendo a noite fica realmente de fato iluminar vai ser essencial olha lá como é que fica durante a madrugada isso vai ser da hora quero só ver e fica bonito o jogo né porque a iluminação faz diferença mesmo eu não consigo nem escavar aqui essa área olha lá eles só vão alcançando olha lá conforme eles vão cavando eles vão alcançando mais locais tá vendo mas eu não posso mexer mais o que eu mandei fazer eles estão fazendo mas tipo eu não posso mexer mais tô de bola tem uma mucura aqui como é que vai acontecer com essa mucura né e se eu não der comida pra ela ela vai acabar comendo a minha barra de cereais aqui ó porque ela come isso aí cadê pão apimentado, cogumelo olha lá a barra nutritiva ela come ó ela vai comendo de cima pra baixo tá areia, arenito, argila essa é a dieta dela de cima pra baixo a última coisa que ela come é o churrasco tá se não tiver mais nada vou ter que ficar de olho aí nela mas tem coisa no chão pra ela comer olha lá a rua faz a festa aí mano deixa eu pensar aqui agora mano ó tá amanhecendo já já começa a poder já ver as coisas melhor olha lá já agora eu já posso aí já dá pra ver agora tá vendo já dá pra clicar nas coisas já fica disponível já eu vou ter um pequeno problema aqui que é quanto a minha água potável né depois que ele terminar essa pesquisa vou aumentar a prioridade do banheiro como é que tá aqui de germe pra passar por aqui ó a essência floral já tá ó essa é a minha ideia essa é a minha ideia tá deixar o negócio dominado por por essência floral por quê? o que que eu posso fazer agora que a essência floral dominou essa área aqui eu posso abrir aqui e fazer aqui um armazenador pra começar a colocar o limo dentro colocar a prioridade alta aqui ele terminar a pesquisa e essa plantinha daqui vamos ver os germes aí como é que tá aí ó tá vendo? ele vai dominando pra cima ali ó e aí o pulmão de limo quase não consegue sair porque a essência floral já tá dominando já vamos aproveitar dessa mecânica aí pra não se lascar nos germes tá tá acontecendo treta aqui ó de germe certo? e aqui eu vou mandar pra cá todo o limo prioridade 9 ele tá pesquisando ali mas eu quero que ele pesquise deixa eu ver vixi mano e agora? nós temos um problema aqui cadê a filtragem de água? aqui a destilação a destilação precisa do supercomputador então não vai ter jeito agora eu preciso é tem que terminar mesmo a pesquisa aqui de preparo de refeição e ir pro supercomputador tem que ganhar essa treta aqui aí beleza tá parado já já não tão fazendo mais nada caramba vai demorar muito putz eu já preciso começar a plantar já né mano vou escavar isso aqui pra ver o que tem aqui tem que escavar todos esses locais aí escavar pra cá pra liberar um pouco mais de escavar isso aqui também ele pega e leva lá pra cima boa é isso mesmo só que eu preciso de água mano preciso de água e a única forma que eu tenho de destilar água é com o destilador é não sei não viu acho que eu vou ter que fazer mais duas bancadas de pesquisa e colocar todo mundo pra pesquisar não vai dar pra tá esperando muito não eles nem comeram ainda bom germes no ar a gente vai ficar tranquilo né por causa da essência floral deixa eu colocar aqui nas prioridades que os dois podem pesquisar também me ajuda aí mano beleza era uma semente ali várias sementes já preciso começar a plantar plantar aqui um pouquinho de essência floral ainda aqui quanto mais eu conseguir ir atrás dos buddy buddy melhor se eu abrir pra cá escavando pra cá vai estar sempre dentro d'água vou escavar pra cá aí vai estar sempre dentro da água e aí eu coloco opa prioridade cadê armazenar alta cavar alta eu preciso chegar o mais rápido possível na destilação eu acho que aqui é gás natural não hidrogênio e aqui hidrogênio poluído concentrado não com 1kg só eu não sei se vale a pena eu tirar isso aqui vou tirar assim tem muito caniço no mapa pra eu ficar miguelando caniço aqui no início tem bastante dióxido aqui eu posso usar esse dióxido também e aí aos poucos eu vou ajeitando a barra ah também tem outra coisa tem um mod instalado que é eu removi o neutrônio do mapa tá então não tem neutrônio no mapa tá tudo é absalito inclusive lá embaixo no bioma do magma vai dar pra gente usar todo o magma porque não tem neutrônio opa não pode deixar esse negócio espalhar aqui não mano por que você pegou tão pouco limo 200kg só acho que é o que ele aguenta carregar no momento vai pegar lá embaixo lá mano estão entupidos de germe e tá acabando meu oxigênio são minhas ou eles ainda não comeram é não comeram estão com 1800cal cheio de de semente já mano é que eu não quero plantar o cogumelo no deixa eu ver que eu posso fazer aqui eu não quero plantar o cogumelo na jardineira tá eu quero já plantar já no bloquinho já de já específico pra isso quantos quilos tá aqui 45kg e aqui 147 aqui dá pra 3 duplicantes 1 ciclo cada duplicante é 60 60kg por ciclo tá reclamando de frio mano pô tá 30 graus água 32 aí beleza agora supercomputador e o ah tá tem o cloro aqui ó ele puxa o cloro e transforma em barrela esse aqui ó clorine scrubber tá também é um mod pesquisar pesquisar isso aqui agora e liberar o supercomputador beleza 16.000 calorias pior que agora não vai dar pra construir aqui né escureceu acho que dá ainda não não dá não dá mas eles executam as tarefas que tem disponíveis hum agora parando pra pensar não tem carvão né não tinha pensado nisso tem carvão mas não aqui no bioma inicial né eu só vou encontrar carvão no bioma quente em volta já dificulta mais também já tá dificulta o negócio tá ficando bruto aqui hein tá ficando bruto depois mais pra frente do jogo quando tiver mais iluminação vai ficar melhor pra ver essa parte aqui né mas é legal que aumenta bastante a dificuldade deixa eu dar uma aceleradinha no tempo aqui e aí eles vão pesquisando você viu a iluminação que deu ali em cima ó os dois tão pesquisando agora aí acho que eu já posso construir aqui embaixo agora comida material insuficiente pra fazer de argila né um dois três duplicantes beleza mão de limo aqui ó já é tipo mão de limo mano deixa eu trocar um vaso aqui ó trazer pra cá pra cá esse vaso daqui e ele aqui Infelizmente não tem movimentar ainda no jogo, né? Mas um dia vai ter. Ninguém ficou doente ainda, por incrível que pareça. Vou fazer ele pra cá, pra matar esse pulmão de limo, que ele tá começando a se alastrar demais, já. Aqui tem que sair. Talvez eu possa pegar o quarto duplicante. Deixa eu ver, se for bom eu pego, olha aí, semente de seda. Cavação, pecuária e aprendizado. É bom em suprir e operar. Cinco de construção, bexiga irritada. Cinco de manuseio. Eu vou precisar de um cara bom no manuseio, acho que eu vou pegar o Josué. O interesse dele é em pesquisar e cozinhar. E eu vou precisar do cozinheiro também, né? Verdade. Quem vai ser o Josué? A Josué vai ser o meu padrinho, o Emerson Araújo. Seja bem-vindo, o Emerson. Por enquanto, ele já chega já podendo colocar o chapéu, né? Mas eu não construí ainda o negócio, acho que não deu tempo de pesquisar. Ah, deu. Ah, já deu. Espera aí, deixa eu botar essa velocidade normal aqui de novo. É, quadro de trabalho. Vamos plantar já os cogumelos. Dieta balanceada. Acabando o meu oxigênio, hein? Jardim de algas não seria uma má ideia. Mas eu não tenho água pra pôr nele, tá? Fazer um ponto aí de fazer oxigênio com o jardim de alga, pelo menos até estabilizar, não seria uma má ideia. Porque vai que gasta muita água e água é um problema aqui nesse desafio. É um problema seríssimo nesse desafio, a água. Ó, duas buddy-buddy ali vacilando, ó. Será que eu chego lá sem me lascar? Ou no menor caminho possível pra pegar Germs. Acho que é por aqui, ó. Por aqui. E eu consigo pegar os dois aqui. Será que foi parar o meu e a minha semente? Mano, tá aumentando muito a quantidade de Germs ali. Cadê a minha semente, pô? Caramba, sumiu a porcaria da semente. Tem que passar pra cá, ó. O local de colocar o limo. Mano, sumiu uma semente minha. Eu desenraizei daqui, eles não plantaram em nenhum outro lugar, porque não tinha onde plantar. Quando eu desconstruí, eu perdi a semente? Não, não foi isso, né? Aí, beleza. Temperatura corporal. Ah, tá. Que susto. Até 40 graus isso aqui, pô. Aí, já vai ficar trabalhando ali a plantinha. Aqui é prioridade 9, com a bateria a 20%. Enquanto eu consegui manter a minha produção de... Os vasos, né? Com o Buddy Buddy. Aí, beleza. Já posso pôr esse polvo aqui pra... O Remerson. Ele vai ser... Meu cozinheiro. E aí, ele já não vai tomar paulada aí, já na moral. Pelo menos, por enquanto. Nenhum deles vai tomar. Tá bom esse desafio, hein? Tô gostando. Tô gostando. Beleza. Mas aí, pro vídeo não ficar muito longo. Vamos manter os vídeos aí com meia hora. Tá? Finalizar esse... Esse episódio por aqui. Já deu já pra ter uma boa ideia já do que vai acontecer. A lista dos mods vai estar disponível aí na descrição. Tá? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! Peraí, agora... Pensando bem... Como é que eu vou fazer pra pesquisar o supercomputador sem água? E eu preciso do supercomputador pra destilar água poluída. Peraí, eu não tinha parado pra pensar nisso. Peraí, peraí... Como é que eu vou fazer sem água? Eu não preciso de água pra não morrer, né? Eu tenho cogumelo, dá pra se manter com cogumelo de boa. Eu vou ter que achar uma reserva de água no mapa. Pra pelo menos começar pra fazer a pesquisa do... Ih, rapaz! Não tinha parado pra pensar nisso. Isso vai dificultar muito. Estações... Supercomputador... Não, peraí. Tem outra maneira de fazer água? Não tem, mano. Só se vier a água na duplicadora ou gelo. Máquina de gelo também não tem como eu ter. E aí eu precisaria de água pura também pra usar a máquina de gelo. Ih, mano. Peraí. É, não tem jeito não. Só eu achando água no mapa. Só eu achando água no mapa. Não vai ter jeito. Tá, só achando uma fumarola ou um geyser. Alguma coisa nesse sentido. Ou então uma daqueles pontos de interesse... Que tem água pra eu fazer a pesquisa da destilação e começar a fazer água limpa. Bom, já viu que não vai ser fácil, né? Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.